Deixa eu levantar e dar bom dia aqui pra minha querida Janaine, que já tá aqui comigo. Janaine é psicóloga também. Eu tava só observando essas coisas que a gente tá falando, né, Janaine? Só que a Janaine cuida mais... Não, na verdade, você cuida de tudo, né? Não é só de criança, não. É tudo, é tudo junto e misturado. Porque, na verdade, cuidar da criança tem que cuidar dos pais da criança também. Principalmente. Ih, pois toma! Primeiramente os pais. Primeiramente os pais, né? Chega arrepiou aqui, viu, gente? Tá vendo, né, Riu? Também arrepiou aí, né? Ai, nem me fala. Ai, meu Deus! Bom, hoje eu converso com minha amiga Janaine. Gente, chamo de amiga porque realmente ela é uma pessoa do coração aqui pra mim. A gente vai falar sobre educação respeitosa. E aí, sugestão, claro, de você também aí, dos nossos telespectadores. Eu fico muito feliz em poder saber que você tá sempre interagindo e compartilhando com a gente os temas que a gente traz aqui, né, Janaine? Isso é muito bom. É um feedback muito positivo. E até antes da gente começar, ontem eu saí aqui, fui pra minhas outras obrigações. E aí não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu passei, parei. E um jovem falou assim, Stefânia, parabéns pelo programa. Eu tô adorando o programa. E isso me deixou, assim, muito feliz, que eu tava até meio borocochenta. E o que que eu pude perceber? Que o programa, ele tá atendendo não só a um jovem, mas também a uma senhora, a um senhor. E isso é muito bacana. É muito bom. Então, obrigado. Parabéns a todos que fazem o bom demais, viu? Bom, hoje a gente fala sobre educação respeitosa, né, gente? Educar respeitosamente significa, de fato, respeitar a criança e tratá-la com a mesma importância e consideração que eu gostaria de ser tratado. Será que é isso, Janaína? Será que se funciona dessa forma mesmo? E dentro da educação respeitosa, existem várias aí ramificações, como criação consciente, criação com apego, educação não violenta, sendo que nenhuma exclui a outra e todas, e cada uma complementa. E aí vem aquela pergunta, e como é que eu vou fazer isso? Será que não é mais só uma modinha que estão inventando por aí? Bom dia, minha amiga. Mais uma vez, bem-vinda. Fico feliz quando você está aqui, porque você ajuda não só a mim, mas também a muitas outras mamães que estão aí acompanhando a gente, e papais também, né? Sim, aprendo também muito com vocês. Que ótimo! Mas e aí, o que é a educação respeitosa? Pronto. Então, assim, a Gitafone falou um pouquinho sobre essa educação respeitosa. E eu gosto sempre de acrescentar, quando eu falo de educação, que a educação respeitosa, ela traz pra mim três pilares básicos. A comunicação, a conexão e a cooperação. Tá? A gente trabalha com a criança exatamente esses três pilares, fazendo com o quê? Pra mim, o maior objetivo está na comunicação. Como que eu comunico com essa criança? E a minha comunicação, ela está muito envolvida no estilo parental desses pais. Por isso que eu falei que, primeiramente, a gente trabalha esses pais. O estilo parental desse pai é o quê? É um pai permissivo? É um pai autoritário? É um pai negligente? Sabe? É um pai superprotetor? Então, essa educação respeitosa, ela está muito ligada a esse comportamento do pai. O meu estilo parental, ele está muito envolvido com as práticas parentais. São reflexos? Isso, exatamente. O que que acontece? Eu, quando eu vou comunicar com essa criança, o pai é autoritário, como que geralmente ele reage? É batendo? É gritando? O que que eu estou ensinando pra essa criança? E o principal, existe alguns vídeos, né, Stefania, que até mostram o condicionamento. Eu estou condicionando essa criança a determinados comportamentos. Se a criança faz birra, a criança se joga no chão, a criança, gente, entendendo que ela não tem um cognitivo formado como um adulto. Ela age emocionalmente. Ela tem apenas o lado emocional dela formado. Por isso ela grita, por isso ela chora, por isso ela esperneia. O pai, no papel parental ali, ele vai direcionar esse comportamento da criança. Se a criança chora e bate, o pai vai lá, grita e bate. O que que essa criança está aprendendo? Gritar e bater. Gritar e bater. Ela está aprendendo que reagir com as emoções dela é violência. E ela vai crescer levando isso. Se o pai chega, ele entende, ele tem uma comunicação respeitosa e direciona aquela criança naquele comportamento, a criança cresce entendendo que ela tem um controle à gestão dessas emoções. Tá? Então, por isso que eu falei que o pai é a parte principal. Por quê? Porque muitas vezes, Stefânia, a gente leva para o nosso maternar, para a educação parental, os nossos modelos familiares. Os nossos modelos parentais. Isso de forma consciente ou não consciente. Então, qual modelo que eu tenho de família? Às vezes isso acontece de uma forma inconsciente também, né, Janaína? Exatamente. Por isso a importância desses pais se conhecerem, por isso a importância desses pais entenderem sobre essa educação respeitosa. Eu preciso saber como que ela funciona, como que eu devo melhorar essa comunicação, o que é conexão, como que eu me conecto com esse filho. E aí entra a parte emocional, né, que inclusive eu falo até agora há pouco nessa entrevista. Eu preciso entender como que estão essas emoções desse pai. Às vezes o pai, por um ambiente de trabalho, ele anda estressado, ele anda nervoso, ele anda preocupado. Como você falou, às vezes esse pai está passando por problemas financeiros. Como que está esse emocional? E às vezes ele chega em casa por pequenas atitudes de falta de maturidade da criança e não sabe lidar com aquela criança. Entendi. Gente, realmente é uma coisa ligando e levando a outra, né? Exatamente. Então essa questão da educação respeitosa não é mais uma moda que venha acontecendo. Realmente é algo que a gente traz para a nossa vida e que reflete no futuro da nossa criança. Não só no futuro, mas também no presente, no criar, né? Exatamente. O que que acontece, Stefania? A gente entende muito que nós precisamos ser respeitosos com os de fora. Será que num ambiente de trabalho, quando uma colega de trabalho, ela derruba algo, ela de repente chega chorando, ela passa por alguma situação, nós vamos brigar? Nós vamos bater? Não vai. Como que a gente acolhe essa pessoa? O adulto. E é porque o adulto já tem um cognitivo formado. Por que que com a criança nós precisamos agir de forma diferente? Por que que a gente não age com a criança de forma respeitosa, se conectando e tendo uma comunicação de respeito? Esse é o objetivo da educação respeitosa? Exatamente. É como a palavra fala, né? É ter uma... E um detalhe, muitas pessoas confundem essa educação respeitosa com a permissividade. Eu tenho pais que chegam assim, ah, mas você quer que eu seja permissivo? Que eu permita tudo? Que a criança faça tudo? Não é. Não é, não é isso, né? É uma educação com cooperação, com respeito, porém com limites. Eu já estava lendo na internet um tempo atrás, né, Hilma? E o pessoal disse assim, não pode dizer não. E aí eu fiquei me pensando, eu disse, meu Deus, o menino vai pegar bem ali a folha do chão e botar na boca. Aí eu dou um grito, não! Aí a mamãe briga comigo porque ele se assusta. Tipo, porque eu não estou perto, né? É o impulso. Não, não pode. Como não dizer não? E ter uma educação respeitosa. Vou pegar o exemplo da Estufânia, vamos lá. Como que ela diz que reage? Gritando. Vai, meu Deus. Olha só. Mamãe, desliga a televisão. Então, o que que acontece? A criança está modelando. A criança está ali uma esponja zerada. Então, tudo aquilo que ela vê, ela modela. Principalmente comportamentos de pai e mãe. Então, eu estou entendendo que ao acontecer algo, ao fazer algo, eu vou gritar. Eu preciso gritar. Para a pessoa que eu vou comunicar para ela entender, eu preciso gritar. Então, querendo ou não, ele já está modelando mais ou menos isso. Então, Janaine, como é que eu faço? Eu não falo, não. Ah, ele vai pegar a folha. Então, eu vou direcionar. Que tal eu ensinar ele a pegar aquela folha e explicar? Filho, vamos pôr essa folha no lixo? Filho, o que você acha que a gente pode fazer com essa folha? Eu acho que... Eu vou lá e direciono. Eu vou conduzir ele àquele comportamento desejado. E, Janaine, eu pergunto, que idade a gente pode começar a inserir esse tipo de ensinamento? Eu posso falar assim? Sim, ensinamento para os nossos filhos. Ter essa educação respeitosa. Stefânia, eu falo muito que a partir de um ano, a criança já tem um entendimento, principalmente essas crianças hoje em dia. Então, o Rafael José. Vamos tomar como exemplo o Rafael José. Ele já tem um entendimento de como... Porque ele está absorvendo esses ensinamentos. Então, por mais que a gente ache que a criança não esteja entendendo, ele está modelando. Como a criança não tem um cognitivo, um racional formado, o que acontece? Ele vai modelar comportamentos. Então, o meu comportamento, como eu estou reagindo ou agindo diante da criança, está sendo aprendido. A criança está aprendendo aquele comportamento. Então, como você falou, de repente é um não, é um grito. Quando ele está fazendo os comportamentos de birra, como que eu estou reagindo? Eu estou acolhendo, eu estou conversando, eu estou gritando, eu estou ficando mais nervosa junto com a criança. Isso tudo ele está aprendendo. Então, eu sempre falo, a partir de um ano, a criança já aprende comportamentos. Então, é o momento já de a gente conduzir aos comportamentos que a gente deseja que a criança tenha. É fácil, ela olha para mim com a cara cinjana e isso é muito desafiador. Não é quase nada, preste atenção. De um jeito, a mãe é de outro. Olha, olha. A confusão. Não te aquieta, e quando a mãe é de um jeito, aí tem o avô de outro jeito, e a avó de outro jeito, e aí, como é também? Exatamente. A gente precisa alinhar esses estilos parentais. Os avós, eles têm a tendência a serem mais permissíveis. Toda hora. Exatamente. Agora, meu esposo, é como você falou, ele é muito autoritário. Aí, eles ficam sem saber qual é a linha que eles seguem. E aí, existe um equilíbrio entre esses pais. Eu preciso sentar, a mãe já que é permissível, o pai é autoritário, eu na frente das crianças, eu não posso quebrar essa regra desse pai, aquilo que foi colocado. Depois, o pai e a mãe se resolvem, né? Eles precisam entrar num acordo e definir como que vão reagir. Ah, Janaína, eu sou permissiva. Eu preciso entender essa minha permissividade, o que que essa permissividade vai proporcionar no futuro para essas crianças. Na ausência desse pai, como que vai ser o meu maternato? Como que essas crianças vão me ver como uma figura de autoridade? Então, tudo isso a gente precisa procurar fazer. Por exemplo, hoje se fala na educação positiva que o pai participativo é melhor, tem melhores resultados do que os outros três. Do que o permissivo, do que o autoritário. Então, eu busco ter um equilíbrio. Como que dá essa permissividade? Você trabalha, quando eu permito que a criança faça tudo, a criança cresce sem limites, sem regras. E como que eu estou colocando essa criança sem regras e sem limites na sociedade, no mundo? Será que ela está preparada para lidar com o não lá fora? Pois é, por isso que eu não sei com esse negócio do não. Tem que me explicar direito, Janaína. Não só para mim, mas para o pessoal de casa também, eles estão confusos, não estão? Tão, tão confuso. Não pode dizer não e tem que dizer não? Como que eu vou dizer não? É a forma que eu coloco esse não. É a forma que eu coloco não. Exatamente. Eu pego e já meto o grito. Não! Pelo amor de Deus! Não come a minhoca! É a mamãe menina, pelo amor de Deus. Tu vai matar o menino do coração. A gente leva isso para a nossa prática, Stefânia. Você está aqui no teu ambiente de trabalho. Alguém chega para ti e fala assim, Stefânia, não vamos apresentar isso. Eu me imputo logo. Como é que é? Tu quer saber o porquê? Por quê? A explicação do não. Então, é isso que a gente sempre fala. Na educação respeitosa, eu já falo esse não com o porquê. Explicando o motivo. Eu direciono a criança. Filho, comer minhoca é legal? Filho, o que a gente pode fazer com essa minhoca? A minhoca serve para estar nas plantas. E aí eu ensino ele a pegar essa minhoquinha, colocar dentro de uma planta. E eu vou direcionando esse comportamento. Ele vai entender melhor do que o não. Ele vai entender, mas não por quê? O que faz com que esse não não seja falado? Mesmo sendo muito bebê, o como é que a gente pode dizer, o insistir não, né? O estar fazendo vai fazer com que ele entenda, né? E eles entendem muito bem. Quer ver, você testa. Quando você direcionar ele para um novo comportamento, ele vai achar o máximo. Ele vai falar, nossa, que legal. Eu posso fazer isso também? Será que se eu fizer isso é legal? A criança é muito criativa. A criança é muito lúdica. Nossa, olha a espectadora, está falando aqui, mas como uma criança tão pequena vai entender, né? Tipo, como o Rafael José, porque eu estou exemplificando o meu filho, tá gente? Eu sou boa e eu posso? Que não tem condição de aprender com conversa e diálogo. Ela está dizendo que na opinião, aprende com a condução dos pais. Exatamente, o comportamento. O comportamento, não é isso, Janaína? Exatamente, eu direcionando com o comportamento. Então, como eu falei, a partir de um ano, a criança não tem o cognitivo para entender o diálogo. Mas ela tem o cognitivo, o emocional, para entender comportamentos. Então, foi como eu falei, não pode comer, não vou falar, não come a minhoca. Mas eu explico, eu pego a minhoca, eu construo o jarrinho, eu mostro na plantinha. Então, eu vou direcionando o comportamento. Outro dia, eu vou falar aqui também, exemplificando outro dia, né? A mamãe está assistindo, até mandando mensagem aqui. Não mande mensagem não, mãe. Eu peguei, e lá em casa é menino, cachorro, papagaio, tudo que vocês imaginarem, né? E aí, o Woody, que é meu filho mais velho, o Pet, fez uma danação. E eu peguei o chinelo e fiz, Woody. Aí, bati assim no chão. E isso, o Rafael José estava do lado. Woody, não pode. Pá, bati no chão. Passou um tempo, passou um tempo, gente. Olha, eu fiquei impressionada. Lá vem o Rafael José com o chinelo e, ó, pá no chão. Aí, eu, mãe! Aí, ela, eu não estou te dizendo que tudo que tu faz, ele vai copiar? Ele pegando o chinelo, ó, pá no chinelo. Aí, depois, ficou lá, eu pá e pá no chinelo. Aí, eu disse, filho! Ele copiou. Copiou. Os pais fazem, as crianças modelam. As crianças imitam, não tem segredo. Por isso é que quando você me perguntou, Janaína, a partir de que idade? Hoje, eu falei um ano, mas se você pegar, tem crianças com oito, nove meses, até comportamentos de sorrir, de esconder. A criança já aprende. Se você for brincar, esconde, esconde com a criança, você colocar uma fralda, um bebê, ele vai repetir. Entende? Então, a criança, desde pequenininho, ela modela comportamentos, ações. Então, o que que minhas ações estão comunicando pro meu filho? Aham. Ai, gente, que maravilha, né? Vamos lá, vamos absorver isso. Eu espero que vocês aí de casa também possam absorver. Meu esposo viaja e o maiorzinho de 12 anos pergunta, Pé, quando é que você viaja, né? Eu sou. Agora, a menina de seis, meu marido falou assim, Eita, meu negócio tá feio, que agora até a Sofia tá perguntando quando é que eu viajo. Minha gente! O que que eu aprendi com a ausência do meu pai? Que eu tenho uma mãe permissiva, que eu posso fazer tudo. E você imagina, a gente tá sorrindo, mas assim, por exemplo, você imagina essa criança na adolescência? É. Entendendo que na ausência do pai, eu posso tudo. Porque a minha mãe permite tudo. E isso é muito sério. Porque... E aí eu já quero até depois perguntar também, não só relacionado a bebê, mas também já pré-adolescentes e adolescentes também, que tem essa atitude. Mas você não vai sair agora não, né? Vai ficar aqui comigo, né? Por favor, gente. Você pode participar pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. O nosso WhatsApp tá com um pequeno probleminha, mas eu já vou ver o que é que é. Tá? Eu acho que... É, vou tirar, vou deixar aqui pra chegar todas as mensagens de vocês, mas vocês podem continuar participando e mandando mensagem aqui pra mim. Bom, ó, vamos agora. A gente preparou uma matéria falando pra você sobre educação respeitosa e um vídeo que viralizou nas redes sociais, né? Isso. A mãe disse que tava fazendo educação respeitosa? No vídeo que saiu na internet falou, né? Olha só, a mãe praticando a educação respeitosa. Mas a gente não tem isso. Só que não tem nada a ver, né, Janaína? Então, vamos ver. Solta aí. Você já ouviu falar em educação respeitosa? Sei. A senhora é contra ou a favor da palmada, de grito na educação? Eu sou... Contra. A senhora apanhou quando criança? Apanhei muito quando eu era criança. E aí com seus vídeos não fez? Não. Fazia muito não, né? De vez em quando eles pegam a palmadinha porque eles obedeciam, mas muito ou não. E na sua criação, tiveram gritos ou palmadas? Se não fizesse direitinho, apanhava. Mas hoje, não. Não pode mais, não. Por isso que a criminidade, as coisas, tá muito terrível. Por causa disso. A gente tinha muita atividade pra fazer. É lenha, pegar lenha no mato, lavar roupa no rio. Pegava palmada. Palmada não, chicote, que chama, né? É de rei. Eu apanhei de rei, enfim. Mas só que agora não pode. E a senhora é contra ou a favor? Agora, assim, se a gente não ensina em casa, fora tem que ensinar. Não sei como é que vai ficar a vida. Quando a gente dá um moral em casa, já fora já dá outro moral. O conceito de educação não violenta vem ganhando força nos últimos anos. Mas muitas vezes, esse modelo, que é baseado em conexão, comunicação e cooperação, é confundido com permissividade. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Respira fundo. A gente questiona muito hoje, como estudiosos do neurodesenvolvimento, as ações que os pais e os cuidadores de crianças e adolescentes podem ter no dia a dia, no que diz respeito a fazer uma compatibilidade entre o que é possível para a criança, a depender da fase do desenvolvimento e o que nós podemos estimular. Então, a palavra-chave da educação respeitosa é o estímulo adequado, que muitas vezes era incompreendido, porque os pais desconheciam que aquela criança, que aos dois anos ou um pouco antes, começa a ter uma desregulação de comportamento que as pessoas conhecem como birra, por exemplo, e aí os pais condicionavam através de falas agressivas ou da conhecida palmada. Nada mais é que eu juntar informações sobre o neurodesenvolvimento e informar para essa família, para esses cuidadores, quais comportamentos geram mais assertividade para o desenvolvimento dessa criança. A Bruna é mãe do Noah, de apenas quatro meses, e mesmo antes dele nascer, já buscava informações sobre como educar o filho de forma respeitosa. Eu cresci no lar com meu pai e minha mãe presentes, e meu pai sempre respeitou muito as decisões que eu tomava, sempre buscando respeitar e seguir o que eu e minha irmã falavam. E eu acho bastante importante levar isso para a criança, eu quero que meu filho não cresça com traumas, porque quando você não dá uma educação respeitosa para a criança, a criança cresce com traumas, torna um adulto cheio de traumas, e tudo que eu puder fazer para minimizar ele ter traumas, traumas no futuro eu vou fazer e quero fazer. A gente especialmente fala de composições de saúde mental, né? A questão da autorregulação, como eu já falei, a questão de como aprender a se autoimpulsionar, que a gente coloca como nome de aquisição de habilidades emocionais, que a gente sabe que é difícil aprender em um lugar que não seja um lugar ambiental respeitoso. Gente, que matéria maravilhosa, né? A gente vai compartilhar a matéria completa também no nosso Instagram, que você pode rever. Eu já vou voltar com a pergunta de telespectador que tem aqui. Bom dia, doutora. Meu filho tem 4 anos, ele é autista nível 1, faz terapia. O comportamento dele em casa, na creche, nas terapias são diferentes, eu não sei como faço. Eu escuto isso. Mãezinha, o Paulo só é assim quando vê a senhora. Quando meu filho fica estressado, como a psicóloga diz, Paulo, ele começa a ficar agressivo, mas eu não bato nele, devido não bater no meu filho por causa do comportamento, eu sou julgada. Então, acredito que ela não bate por conta do comportamento, que os outros acham que ela deveria bater, né? Enfim. Deu pra entender aqui? Acho que... Acredito que sim. Na verdade, eu percebi na fala dela mais um... Como se ela o passe, ou como se ela estivesse carregando essa pressão das pessoas pelo fato de ela não bater no comportamento. Pelo comportamento do filho, né? Pelo comportamento do filho. E super valido, né? A sua atitude, seu comportamento. A educação é sua, eu acredito que ela não tem que estar preocupada se os outros estão falando ou não. A forma como você conduz a educação do seu filho é sua. Eu acredito que... E por que ela diz aqui, que a professora diz, Mãezinha, o Paulo só fica assim quando vê você? Isso, aí é onde a gente entra pra saber como que é esse estilo parental dela. Está sendo uma mãe permissiva, está sendo uma mãe superprotetora. Então, eu conheço alguns casos, por exemplo, de principalmente pais de crianças autistas. Eles acabam superprotegendo, né? E evitam com que essa criança desenvolva a autonomia, a resolutividade, né? Por eu ter esse pensamento, ah, ele é autista, ele não consegue fazer, ele não vai fazer. E eu acabo sempre fazendo por essa criança. Então, eu estou alucinando a situação, tá, Stefânia? Eu estou entendendo, a gente não sabe de certo, né? Gente, nós conversamos, uma conversa tão leve aqui, as pessoas agradecendo a participação da Janaína. A gente tem que falar mais sobre esse assunto na Janaína, ou então você estende um pouco mais nas suas redes sociais. Eu acho que vai ser super válido, né? Quero te agradecer. Eu não consigo ficar mais tempo com a Janaína, o programa está acabando. A gente desacredita. A gente tem que fazer o sorteio, né? Mas, Janaína, é sempre muito bom receber você aqui. Esse realmente foi um tema muito participativo das nossas telespectadoras também, né? Janaína, depois comenta também nas nossas redes sociais sobre o vídeo que repercutiu. Tá bom, gente? Daí vocês acompanham também, né? Um vídeo que teve bastante repercussão. Foi correto? Não, não é correto. Não é correto, né? Não é correto. Ali não é educação respeitosa, tá, gente? Só para deixar claro. Ali está muito mais para uma educação muito permissiva. E que não é o legal. E que não é o legal. Tá aí? Minha amiga, muito obrigada. Te agradeço demais se você está aqui hoje junto comigo mais uma vez. E a Janaína vai continuar nas nossas redes sociais, tá bom, gente?